Olá galera, eu sou o Mandoel Krav Magastra, que era Caju Sergi, mandaram perguntas para mim aqui sobre o caso do Ipsa da Federal. Eu vou resumir um pouquinho do que aconteceu agora. O Ipsa da Federal é um policial, tá certo? Segundo a prerrogada da família dele, ele teve um surto, ele achou que a chácara, o sítio lá onde ele queria entrar era dele. Então ele ameaçou, as pessoas estavam lá dentro de morte, desligou a luz, invadiu o lugar e o caseiro protegeu a família dele, se escondeu, avisou que estava armado, disse para ele não continuar tentando quebrar a porta dele. Ele quebrou a porta do cara e aí ele deu um único tiro, que levou o sujeito a óbito, chegou a ser atendido, mas não resistiu. Então, professor, o cara fez certo? Fez. Defendeu a família dele, tá tudo ok. Ah, professor, mas a primeira pergunta que eu mandava para mim foi que o cara estava desarmado. Você não tem como saber se o cara está invadiu a sua casa, está desarmado ou não. Não tem. Você já disse isso. Você avisou que estava armado e mesmo assim ele veio. Não tem por que eu acreditar que ele esteja desarmado. O cara é maluco, eu estou dizendo que eu estou armado e ele está vindo ainda. Depois, se ele souber que o cara era policial também, é outra razão para ele achar que o cara está armado. Eu já sei que o cara é um cara que anda com arma, já sei que o cara é um policial, ele está me alaçando a minha vida. Não tem razão para eu crer que ele estava desarmado. Ah, professor, a arma do sujeito era ilegal. Qualquer meio necessário, meio necessário. Podia ser um tablete de maconha, 20 quilos, que ele poderia ter jogado na cabeça do cara e quebrado o pescoço do maluco que estava invadindo a casa dele. Para o processo do homicídio não faz tanta diferença, tá certo? Qualquer meio necessário que você tem que ter para defender sua vida. Depois ele ia ser preso por ser traficante, assim como esse cara depois pode acabar sendo preso por ter essa arma ilegal, mas não por homicídio em si. Isso, a arma pode se influenciar no, vamos dizer assim, na prisão preventiva. Caso ele tenha sido preso preventivamente, ele não responde esse crime em liberdade. Podem se colocar lá e dizer, não, esse cara tinha uma arma assim, essa arma caseira, blá blá blá, então ele não era um bom sujeito. E dá, 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 e tem que continuar preso e corre o risco dele fugir, porque ele sabe que do homicídio ele vai ser liberado. Mas do outro caso, que talvez ele seja processado, que é o caso da posse dessa arma, ele não vai ser liberado. Então ele vai acabar sendo preso pela posse dessa arma, daí se abrir esse processo contra ele também. Terceira coisa, professor, ele ficou lá, por que ele não fugiu? Sobre fugir ou não do lugar. Eu sempre prefiro dar um conselho aqui. Aconteceu. Reza para não acontecer. Infelizmente aconteceu, você precisou se defender e acabou matando alguém. Se você tiver em duas pessoas, uma liga para a polícia e você liga para um advogado, de preferência advogado criminal. O profissional para adiantar nisso é o advogado criminal. Então você vai ligar para o cara, vai contar para o cara o que aconteceu. Você já vai dizer que é uma consulta, porque você vai dizer que é uma consulta, porque tem sigilo entre o advogado e o cliente. Tá certo? Olha, então eu estou ligando para você, é para um caso, vou consultar você agora, para você vir aqui e me ajudar a resolver isso aqui. Então já deixa nos primeiros coisas que é uma consulta, para saber que já tem o sigilo. E você vai fazer o que o profissional, que deve ser muito mais agabaritado que eu, tenta ligar para alguém competente, vai lhe dizer o que fazer. Se você espera, se você não espera, se você corre, se você não corre, o que é que você vai fazer é esse profissional vai lhe dizer. O que você não pode deixar de fazer é que ligando para esse cara, você prestar socorro ao cara. Não quer prestar socorro ao cara, não quer dizer que você tem que ir lá, se arriscar e saber se o cara está morto ou não e saber... Você vai ligar para a polícia. Você vai ligar para a polícia e vai dizer que baleou alguém, o que aconteceu... E para a polícia vir, e a polícia tem que ligar com o agressor, com o possível cara armado... Quem tem que ligar com isso? É a polícia. A polícia tem que ligar para o SAMU... Polícia. Você vai ligar para a polícia e o seu socorro para aquele cara vai ser a sua ligação para a polícia. Isso é uma coisa que não pode deixar de fazer. Você não pode atirar no cara que empadiu sua casa E esperar o cara morrer E depois você liga lá Porque depois pode acabar isso aparecendo na perícia E vai acabar ali prejudicando Então o negócio é a polícia Nenhuma ligação, você liga para o advogado No outro, você está ligando para a polícia E faz com o seu advogado mandar Sim, você vai ser processado Sim, você vai para a delegacia Sim, você vai para uma audiência de custódia Sim, você pode ser preso preventivamente Principalmente nesse caso que tem uma arma Então provavelmente o cara vai usar essa arma Para tentar manter ele na cadeia Dizer que o cara não é gente boa porque tem essa arma Vai constar num processo Como autor de um homicídio Sim, porque você foi autor do homicídio Você teve que matar o cara Então não é porque o cara está lá como autor E o outro está como vítima Que a vítima está certa e o cara está errado Então o morto estando errado Mas ele está morto E o processo é sobre homicídio Então ele é a vítima do tal processo Muito provavelmente ele vai ganhar Muito provavelmente vai ser legítima defesa Mas isso vai dar uma dor de cabeça absurda Ele já tem uma dor de cabeça em ter que se proteger Tem uma dor de cabeça em ter que tirar a vida de alguém E ainda vai ter uma outra dor de cabeça Com esse processo Que vai rolar E com os olhares das pessoas e tudo mais Então eu espero que termine tudo bem Para a família desse cara Espero que termine tudo bem Para ele Eu espero que ele não fique preso preventivamente Não sei como é que a família dele pode se sustentar Sem ele Não sei como condições ele tem De ter um advogado ou não Essas coisas Mas essa é a legítima defesa Ou são as consequências da legítima defesa Que a gente tem no Brasil Quer dizer, você corre o risco de morrer Você se defende E você ainda tem dor de cabeça Para seis meses, um ano da sua vida Vão ficar lascando você Financeiramente, psicologicamente Tudo que puderem E isso aí é a defesa pessoal Isso aí é a legítima defesa Que a gente tem aqui no Brasil Tem que ter o processo Tem Tem que saber se foi realmente legítima defesa Tem Mas não precisaria ser tão demorada Não precisaria ser tão lenta Não precisaria ser tão injusta Assim A ponto de derrubar a vida de alguém E espizinhar Principalmente como a imprensa adora Quando tem esses casos assim Ela não espizinha o lado Do cara que teve que se defender Tá ok? Eu sou o professor Manuel Respondi as perguntas Espero eu que tenha me feito claro Sobre o fato da arma ser ilegal Sobre o fato do cara estar desarmado Sobre o fato do processo principalmente Tá? Você assassinou alguém Vai ter um processo de homicídio sim Porque precisa ser esclarecido Se foi ou não Legítima defesa Tá certo? Lembra Disso aí Até a próxima